Vamos lá, pessoal! Vamos esquerda! Do こ 1979! Se quem está energia! 5! 4! 3! 2! 1! Paradeira! doce! Hey! O que o cenizismoXisto? Hey! O que o cenizismoaway? Paradeira! O que o cenizismo? Entra lá ockenem! O que o cenizismo! Hey! Nos anos também o crenicismo Tudo! Tudo! Obrigado!